Música A Lei de Diretrizes Orçamentárias, LDO, define as normas que vão conduzir a elaboração do orçamento do Estado para o ano seguinte. Seu texto compreende ainda as metas e prioridades da administração pública estadual, as orientações sobre a elaboração da Lei Orçamentária Anual, a LOA, suas alterações, mudanças na legislação tributária e a política de aplicação de recursos do BANDES, o Banco de Desenvolvimento do Espírito Santo. A LDO surgiu a partir da Constituição de 1988, quando o orçamento público era feito só pelo Executivo e depois vinha para o Legislativo. O legislador começou a achar que ele deveria direcionar como deveria ser o orçamento. E aí surgiu a LDO, que na verdade ela direciona, ela coloca as metas da administração pública, fala sobre a legislação tributária, sobre a política tributária e sobre as agências de fomento, que é o caso do Espírito Santo, nós temos o BANDES como essa agência de fomento. O projeto de lei de diretrizes orçamentárias é elaborado pela Secretaria de Estado de Economia e Planejamento e deve ser encaminhado à Assembleia Legislativa pelo governador do Estado até 30 de abril de cada exercício financeiro. A tramitação do projeto é lida no plenário da Casa, logo depois ele é repassado, ou ele vem para a Comissão de Finanças, no qual o presidente da Comissão da Ciência lê e designa um relator. A partir daquele momento, estabelece um cronograma, sendo que nesse cronograma existem 10 dias úteis para se fazer emenda. Estabelece o prazo de emendas, o prazo para análise das emendas da Comissão, logo depois o prazo para entrega do parecer e votação no plenário da Comissão. Logo depois disso, ele é enviado para o plenário da Casa, no qual é soberano, e vai votar o projeto e logo depois ele volta para a Comissão para se votar a redação final. A Constituição do Espírito Santo não estabelece prazo final para aprovação do projeto de lei de diretrizes orçamentárias, mas determina que a Assembleia Legislativa não entre em recesso enquanto o projeto não for aprovado. Depois de sancionada pelo governador do Estado, a LDO vigora durante o exercício financeiro do ano seguinte. A LDO, na verdade, ela direciona a lei orçamentária anual. Ela funciona como um link do PPA com o orçamento. O PPA é o plano plurianual, onde estão as metas, os programas que vão ser feitos durante os quatro anos, durante os três anos do governo e durante o primeiro ano do próximo governo. Então, na verdade, o que a LDO tem uma das funções dela? É puxar os programas que estão no PPA para inserir eles no orçamento. E, através disso, define as metas a serem seguidas na administração.